E olha, hoje os estudantes da Universidade Federal do Piauí estão numa situação absolutamente... estão em choque pelo que aconteceu. Eu fui estudante da Universidade Federal do Piauí e na Universidade Federal do Piauí tive momentos fantásticos de construção de sonhos, de estudar aquilo que se gosta, aquilo que se ama, que é a sua profissão, aquilo que será a sua profissão no futuro. E diante de tanta comoção promovida por causa da morte da Janaína, estudante de 22 anos de jornalismo, os estudantes lá da Universidade Federal do Piauí estão organizando um ato hoje para lembrar o que aconteceu, lembrar a jovem estudante e evitar que isto caia no esquecimento. E dificilmente cairá, se depender pelo menos de nós aqui e de mais uma estudante de jornalismo da UFIP, que é Pâmela Maranhão, saiu da Universidade Federal do Piauí para, junto conosco, depois de tornar-se profissional, fazer parte da nossa equipe aqui da Cidade Verde. Pâmela, uma boa tarde para você. Você está no campus da Universidade Federal do Piauí, Pâmela? Olá, Joelson. Boa tarde a você e todos que acompanham o Jornal do Piauí. Sim, estou aqui na sede da reitoria, que inclusive é onde vai estar iniciando aí essa homenagem, essas homenagens à Janaína, né? Isso que você falou, eu estava até refletindo sobre isso antes de entrar aqui no ar. Me formei aqui, andei nesses corredores, inclusive frequentei as caloradas. Então, a sensação é de muita vulnerabilidade para todas nós mulheres e eu acho que, em especial, qualquer uma mulher que já foi estudante da UFIP ou é estudante da Universidade Federal do Piauí atualmente. Então, vai estar acontecendo hoje, a partir das quatro da tarde, inicia aqui na sede da reitoria essa homenagem, esse pedido, esse clamor por justiça, por Janaína, por essa morte brutal que aconteceu aí no último sábado após essa calorada. Uma das amigas e estudantes também do curso de jornalismo, a Clara Bispo, falou um pouco sobre esse ato que vai acontecer na tarde de hoje, a partir das quatro horas. Vamos ouvi-la. Nós, do Centro Acadêmico de Comunicação Social e Jornalismo da UFIP, estamos organizando uma vigília em memória da Janaína, em memória da nossa amiga, para que a gente consiga ter um momento de reflexão, de homenagem, de despedida, mas principalmente para que a gente consiga falar sobre o caso, para que a gente peça e exija a justiça que é necessária para esse momento. É estarrecedor que aconteceu, é estarrecedor que a universidade não tenha mecanismos, não tenha um protocolo em caso de assédio e a gente vai exigir isso hoje. Está aí, estudante de jornalismo, Clara Bispo, falou um pouquinho sobre esse ato que vai estar acontecendo hoje. Inicia a vigília às quatro horas da tarde, aqui no local onde eu me encontro agora, que é a sede da reitoria. Depois disso vai ser realizada uma caminhada em direção ao carretel, às 17 horas. E lá no carretel, a partir das 18 horas, inicia as homenagens, inclusive eles vão ler alguns poemas da Janaína Bezerra. O fim da vigília está previsto para acontecer por volta das 21 horas, não só a comunidade acadêmica, mas a população de uma forma geral, quem quiser comparecer e se solidarizar e pedir justiça por esse crime brutal e que está revoltando toda a população, em especial os estudantes, podem comparecer aqui na UF a partir das quatro da tarde. Antes, alguns minutos atrás, a gente tinha uma movimentação aqui na reitoria, alguns estudantes pedindo justiça, entoando algumas frases e conversando bastante com a gente antes, falando sobre essa situação, sobre essa vulnerabilidade, sobre como o caso realmente está chocando a população acadêmica, sobre essa falta de protocolos, que é algo que a gente tem reforçado bastante aqui durante a programação da Cidade Verde, desde quando a gente soube do caso que aconteceu aí no sábado após essa calorada. Então, tinha uma movimentação, cerca de 15 a 20 estudantes, eles saíram daqui agora há pouco e já se organizam através de cartazes, faixas e até mesmo com os próprios familiares da Janaína para essa vigília, que vai começar a partir das quatro horas da tarde, hoje com o início aqui na sede da reitoria da Universidade Federal do Piauí e depois com essa caminhada até o carretel com previsão de se encerrar por volta das 21 horas. Vale lembrar que hoje foi decretado o luto oficial aqui na UF, então não tem nenhum tipo de atividade acadêmica e também depois de tudo isso que aconteceu, desse crime brutal, a Universidade estuda não proibir festas aqui no campus por conta dessa situação, é um outro ponto que a gente deve confirmar aí nos próximos dias se realmente vai ser feita essa proibição, mas existe essa possibilidade. Volto com você, Joelson. Está aí, Pamela, falando a respeito do assunto, a respeito do luto, a gente percebeu, inclusive nas imagens, queria ver as imagens mais uma vez, bandeiras a meio mastro na Universidade Federal do Piauí, o que aponta para o luto por causa da morte da Janaína, essa estudante de 22 anos. Aí os estudantes que estão organizando a vigília para hoje à tarde, às quatro horas, e aí está aí, bandeiras a meio mastro, aí a bandeira da reitoria da Universidade Federal já posta em meio mastro para lembrar que a Universidade está em luto oficial. E quem não conhece a Universidade Federal do Piauí, muita gente conhece aquele ambiente, aquele campus, ele é um ambiente long, grande, gigantesco ali, uma área enorme, e muitas vezes os estudantes se deslocam por dentro do campus para poder ter acesso às aulas. Está estudando lá no Departamento de Ciências Humanas, vai lá para Ciências da Natureza, então vai caminhando aquele grupo de estudantes ali, às duas da tarde, às quatro da tarde, ou às oito da noite, dependendo do horário das aulas. Agora, Pamela, você como estudante da Universidade Federal do Piauí, que foi, conta para a gente um pouco de como é ser uma estudante, uma mulher estudante, percorrendo esse campus em diversos horários. Porque notícia de violência no campus a gente já tem há algum tempo, mas com essa gravidade foi a primeira vez, né? Sim. Eu confesso que hoje está sendo bem mais difícil, né? Desde a hora que eu cheguei aqui eu estou com o coração acelerado. Mas, assim, infelizmente a gente já tinha, quem estudou aqui na UFPE conviveu com situações de tentativas de assaltos, ou mesmo assaltos, mas nesse caso, né, que a gente está falando de um crime tão específico, né, voltado para nós mulheres, né, que infelizmente nós somos as principais vítimas e ficamos mais vulneráveis. Realmente, hoje, né, a gente avalia que infelizmente precisou acontecer algo tão grave, né, como foi o caso aí da Janaína, para se tomar alguma atitude, né, mas realmente percorri esses corredores, inclusive frequentei a mesma calorada, né, porque ela é uma calorada que é muito tradicional, apesar de já terem saído algumas informações de que não era algo que tinha a confirmação, né, a liberação da própria reitoria, mas é muito comum entre nós, entre os estudantes, né, e quando eu estudei aqui participei de inúmeras caloradas, então, assim, realmente não dava para se ter noção do risco, né, que estava se colocando em uma situação de apenas estar com seus amigos, de estar vivenciando as experiências, né, que o curso tem a nos promover, né, então, realmente é muito triste, né, estar aqui hoje traz uma sensação ruim, a verdade é essa. Tá, Pamela, eu quero agradecer a você, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de fazer essa reportagem ao vivo conosco e de dar esse depoimento tão pessoal sobre a sua vivência na UFIP. Muito obrigado, viu, Pamela, obrigado mesmo.